Hum, desde o início dos anos 2000, que o Brasil se encanta com os reality shows. Bom, já foram mais de 500 participantes em vários canais de TV. Mas o BBB e a Fazenda lideram a paixão nacional. Confira nesse vídeo participantes do BBB e a Fazenda que partiram. Mas curte, comenta, compartilha. Vamos reviver um pouco dessa história próprio social começando. Oi, gente. Vamos começar por um participante querido do público, o Bubba do BBB4. O empresário Bubba foi o sexto eliminado do BBB4. A edição que teve Cida como vencedora. Dentro e fora da casa foram algumas polêmicas. Aí, Bubba! Tudo bom? Tudo bem, Luper? Tudo legal. Vem cá, o empresário da noite publicitada, bem sucedido. Por que você precisa vencer o Big Brother? Vai, todo mundo que Cida aqui em Cida. Você não ia gostar de ganhar aqui, então? Caralho! Entre as polêmicas, quando saiu da casa, ele pousou nu pra G Magazine e doou todo o cachê para uma ONG que cuidava de pessoas relacionadas a drogas. O BBB9 foi o que perdeu mais participantes. André Calvão. Eu já fiz paquito com o velho, velho. E eles vieram todo vestido de paquitos. Não, velho. Eu já fui no programa da Xuxa? Tudo pode ser. Se quiser, será. Eu falei aqui. Agora, André, me apresenta aqui que a gente vai falar depois de coisa. André, quem são? André, cowboy, conquistou uma vaga na casa depois de participar da Casa de Vidro com Maíra Cardi. O cantor sertanejo também morreu dois anos após a sua participação no BBB. Ele estava com 37 anos e foi assassinado na própria Chácara, no interior de São Paulo, em junho de 2011. Na casa, ganhou ares de vilão e saiu com 71% de reprovação pelo público. Não é de cada vez. Calma. Piringote. Segundo o participante do BBB-9 que partiu foi o Norberto Santos, o Nunu. O radialista entrou no reality com 63 anos. Até então, era o participante mais velho a entrar na casa mais famosa do Brasil e agradou. Eu sou de Santos Dumont, 14 bispo, que eu estou voando baixo agora. Mas depois da votação, pretendo voar com uma H e vota. Falou? Bom. Alçar voos mais altos. Não, não, Jair. E tranquilos. Ele não venceu, mas agradou o público. Nonô partiu em 2017, aos 72 anos, vítima de câncer. Muita gente lembra de muitos participantes dessa edição. E claro que a gente vai lembrar dele com muito carinho por muito tempo. Cantora, psicóloga, olha aí. Na Casa de Vidro. A psicóloga e cantora mineira Josi Oliveira também entrou no BBB após participar da Casa de Vidro. Ela ficou em sexto lugar naquela edição, BBB-9, e protagonizou cenas quentes. Ela conseguiu um amor na casa, uma proeza que muita gente tenta até hoje. Com o glorioso tom. Olha aí, ó. Olha, Bial, uma coisa que eu não tenho desde quando eu cheguei, que é a questão de lado. Josi descobriu um aneurisma aos 45 anos, em 2020, e acabou falecendo um ano depois, após uma cirurgia. De repente, assim, ninguém briga comigo. Venenosa, ó, vou cantar essa música, ela é venenosa, ó, ó, ó. A única participante da Fazenda da Record que partiu até hoje foi Heloísa Faz Sol. Ela que era socialite carioca e também a MC Helô Quebra Mansão. Ela acabou ficando em terceiro lugar naquela edição cheia de polêmica. Vamos ver nele, meu vó, com certeza, sempre até ele sair. É que esse grupo aqui só tem cobra, sem caráter e falso. Nossa, hein? O jeito explosivo de lidar com as situações e também um jeito engraçado, diferente de Heloísa, fizeram com que o público achasse ela uma das pessoas mais queridas daquela edição. Mas ela sofria de depressão e, infelizmente, foi encontrada morta em 2017 pelo próprio filho. Heloísa deixou uma carta agradecendo todos que amavam a muito. E aí, gostou do vídeo? Gostou de matar a saudade do BBB, da Fazenda? Segue a gente aqui no YouTube, claro, e também nas redes sociais, arroba, blocosocial. Todo dia tem vídeo aqui no nosso canal, então segue a gente e compartilha. Tchau, tchau.